Mas o que a gente sabe sobre esse novo dobrável? Hoje eu fui surpreendida com uma notícia maravilhosa Temos em breve um dobrável da Xiaomi Esse daqui é o Z Flip 5 da Samsung E a Xiaomi acabou de anunciar que terá também um flip para concorrer aqui com a Samsung, com a Motorola, com a Oppo e tudo mais Oi, amigas e amigas, eu sou a Canogueira, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canalzinho lindo E vocês sabem que eu sou fã de celulares dobráveis Gente, eu adoro usar celulares dobráveis Já estou testando o Z Flip 6, inclusive ele está carregando porque acabou a bateria, realmente eu estou usando E a Xiaomi chegou com a novidade na nossa mesa, meus senhores Xiaomi agora vai lançar um aparelho dobrável que se chama Xiaomi Mix Flip Eu já estou empolgada e pronta para testar Vocês sabem que esse tipo de coisa, ó, brilha meus olhos Eu estou animadíssima, mas assim, a gente sabe como a Xiaomi é, né? Não sei se eu vou chegar a testar Queria muito, tchau, nunca te pedi nada hoje, cara Mas o que a gente sabe sobre esse novo dobrável? Nós temos algumas informações A primeira delas é que ele vai ter uma tela externa lindíssima, absurda Eu já gostei do design e tal, acho que as câmeras uma em cima da outra assim ficou muito bonita Outra coisa que eu achei muito institucional é que a tela vai ter 4.1 polegadas A tela do Motor Racing 50 Ultra é 4.0 polegadas Então a Xiaomi vai trazer aí 4.1 polegadas E o mais legal é que a tela externa é compatível com vários aplicativos Você pode realmente usar o celular fechado Você não precisa abrir ele para responder e-mail, digitar texto, mandar mensagem Realmente eu achei muito, muito boa Tem todos os aplicativos ali disponíveis na sua própria tela Isso eu achei maravilhoso E temos widgets Para personalização, ó, meu olho brilhou também Eu achei maravilhoso E além disso, eles fizeram um anúncio com a capivarinha E equilibrando... acho que é limão, isso, não sei No nanizinho, coisinha mais fofa do mundo Ai, gente, já estou animadíssimo para testar Vocês sabem que eu adoro o celular dobrado A câmera desse bonitão, que é um flip Foi desenvolvida pela Leica Vocês sabem que a Xiaomi tem uma parceria com eles Inclusive o topo de linha da Xiaomi, né, que é o 14 Ultra Ele tem uma câmera Leica Então eles têm essa parceria em bastante tempo E é uma câmera sensacional Vem com Snapdragon 8 Gen 3 Que é igual o do Z Flip 6, né Então vai bater de frente com a questão do processador A gente não sabe como vai ser as outras características Mas o processador é o mesmo Os rumores é que ele vai ter 12 GB de memória RAM Mas outros rumores, que eu pesquisei um pouco, gente Dizem que ele vai ter 16 GB Então, não sei Eu acredito mais que ele vai ter 12 GB de memória RAM Por quê? Porque outros celulares do mercado estão com esse padrão De 12 GB de memória RAM Então, assim, achei interessante Se manter no mercado, se manter ali no páreo Uma coisa que também temos no Z Flip 6 É uma câmera de resfriamento O Mix Flip vai ter essa câmera de refrigeração Outra coisa que eu achei sensacional, gente O módulo de armazenamento dele, o UFS Vai ser de 4.0 Eu já falei em alguns vídeos quanto isso é importante O padrão de armazenamento faz com que o seu celular seja mais rápido E também economiza energia Então, isso é muito bom E além das specs, das características, das coisas internas Nós temos o quê? Coisas lindas Nossa, que celular bonito! Eu achei muito bonito Eu peguei algumas imagens lá do Twitter pra mostrar pra vocês Lembrando que esse vídeo, gente, é de rumores Eu não sei se essas coisas aqui vão se concretizar Mas eu realmente acredito que a maioria dessas coisas vai se concretizar Porque é meio que o padrão da indústria, né? Então a gente tem algumas características Que o Xiaomi Mix Flip traz Que já temos, por exemplo, no Z Flip 6 Que é um aparelho que meio que domina o mercado de dobráveis, né? Então é que seria comum a Xiaomi seguir esse caminho Pra concorrer de frente com o Z Flip, né? Obviamente é o primeiro dobrável Então a gente tem que ver, analisar Ver como tá as dobras e tudo mais E você, tá empolgado também? Me conta aqui Você usaria um Z Flip da Xiaomi? Que não é Z Flip, no caso É um Mix Flip Eu tô empolgada, gente Eu achei as cores lindas Eu achei o design muito bonito Eu achei a funcionalidade da tela externa muito útil E eu já sou uma pessoa que uso há muito tempo Dobrável, né, gente? Eu só uso celular dobrável como meu pessoal Desde que a Samsung me deu, né? Ou seja, esse ano Mas eu sempre gostei de usar dobráveis Porque é muito prático E cabe em qualquer bolsinha Ah, deixa eu falar uma coisa Gente, tem uma nova função aqui Que se chama Hypar Não sei se tá disponível pro meu canal Não sei se tá disponível pra sua conta Mas aqui nos comentários Quando você for, desce aqui o vídeo Se você tiver no celular, né? Desce aqui o vídeo Arrasta assim pro lado dos comentários E vai aparecer um negócio chamado Hypar Se você tocar no Hypar Você vai ajudar o meu vídeo A subir nas pesquisas Então, por favor, me ajuda, gente Eu nunca pedi nada pra você hoje Eu vou ficando por aqui agora, realmente Deixando pra vocês Até o próximo vídeo E fui Tchau Xiaomi, você tá arrasando Eu gostei muito dessa novidade Muito mesmo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti